Ai, gente, eu gosto muito de beleza e eu também amo moda, né? Mas às vezes eu penso que a minha paixão por esses assuntos deveria ser do mesmo tamanho da minha responsabilidade quando eu escolho o que eu vou colocar na minha pele ou o que eu vou vestir. Por isso, eu quero falar com vocês de sustentabilidade. A Marcela, da plataforma de beleza Anaturalíssima, e a Fernanda, do Fashion Revolution, vieram aqui pra ajudar a gente a entender o que isso significa. Meninas, hoje eu vou aprender com vocês. Parece fácil, mas não é. Ou parece difícil, mas não é? Eu acho que falar de sustentabilidade é tão simples que é complicado. É isso. A gente tá num mundo que ele já tá tão desconectado, que daí pra gente fazer esse caminho de volta é complicado. É um caminho de volta, né? É um caminho de volta. E é um caminho sem volta. Marcela, se você, como experta em beleza, pudesse criar a sua definição de sustentabilidade, qual seria? Bom, sustentabilidade tem algumas definições por prática, de fato, mas quando a gente olha pra beleza, é um olhar mais sistêmico, que a gente pega várias perspectivas. Então é eu pensar na minha relação com o que é beleza e desconstruir esse assunto, porque hoje a gente pensa muito como beleza ligada a padrões estéticos, e isso também pode ser não sustentável, mas a gente olha pro que eu passo na minha pele, como isso se conecta com o meu cuidado com a saúde, e também o que escolhe pelo ralo, pensando que a gente enche o banheiro de um monte de coisa e escorre e vai poluir as nossas águas. Então é eu pensar que a minha vaidade, ela não pode estar relacionada a piorar essa crise ambiental que tanto preocupa, né? A minha maior dúvida é como na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente pode ser mais sustentável, cuidando da beleza, usando moda. A indústria da moda, ela é uma das indústrias que mais impacta o meio ambiente. Quando a gente pensa na extração do algodão, do petróleo, né, das fibras feitas de poliéster, de poliamida, muito uso de água, muita emissão de carbono, transporte, né, e depois essa roupa vai ser vendida, né? Hoje em dia a gente tem um sistema também que incentiva que as pessoas comprem cada vez mais e descartem cada vez mais rápido também. Então são muitos os impactos ambientais e os impactos sociais. Fernanda, dentro do Fashion Revolution existe a campanha Quem Fez Minhas Roupas. Como começou essa história? Conta pra gente. Então, essa campanha surgiu depois de um acidente que aconteceu em Bangladesh, o Rana Plaza, que era uma fábrica que desabou e mais de mil pessoas morreram costurando roupas. Com esse acidente, o Fashion Revolution foi fundado pra ser um movimento em prol de uma moda mais consciente, pra gente trazer pra maior protagonismo as pessoas que fazem as nossas roupas. Então eu acredito que o primeiro passo é se perguntar quem fez minhas roupas e tentar se conectar com essas pessoas que estão por trás. Marcela, eu quero saber se dá pra gente cuidar da beleza e ser mais sustentável. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que tomar? Eu acho que o primeiro passo é desacelerar. Porque quando a gente desacelera, a gente tem aquelas sacadas de ritualizar. Então quando eu ritualizo o meu banho, o meu aplicar um creme hidratante, ele começa a se tornar um ritual de bem-estar. E aí a gente começa a perceber alguns questionamentos que nos levam a essas práticas sustentáveis. Então eu gosto de questionar, por exemplo, o que me motiva a comprar um produto? Ou vários produtos, né? Ou, por exemplo, questionamentos como ele vai impactar na minha saúde, impactar no meu ambiente. Qual a empresa que está por trás desse produto e o que está por trás dela? Então a gente é corresponsável, né? Exatamente. A gente não atribuía a culpa desse consumo todo desenfreado, só as marcas. Mas ser corresponsável por isso. Então o pré-consumo é eu me questionar por que eu estou comprando isso, ter essa responsabilidade de pesquisar quem é a marca que está por trás disso, quais valores eu estou consumindo junto com aquele potinho. Então eu olho pro potinho e eu tento enxergar dentro dele, né? Que tipo de valores tem dentro daquilo? Usar o produto até a última gota ajuda também? Ajuda muito e é uma dica muito prática. É usar até a última gota, espremer, cortar, colocar tudo dentro da sua rotina. E aí se é uma embalagem de plástico, por exemplo, manda pra coleta seletiva. Fernanda, me dá mais uma dica de moda sustentável. Olha, uma coisa muito importante é você pensar antes de comprar se você realmente precisa comprar uma peça. Já existem muitas roupas no mundo feitas, então a gente não precisa ficar comprando roupas novas, né? A gente pode usar as roupas que a gente já tem, trocar, alugar, emprestar, refazer, reformular essas peças. E também é muito importante você olhar pra história que aquela peça carrega. Seja das mulheres que fizeram, das pessoas que estão ali no processo produtivo, mas também na fibra, numa fibra orgânica, num tingimento natural, que às vezes foi feita até com uma planta curativa. É um verdadeiro valor, né? Pra peça. Exatamente. Tem muitos fatores que estão envolvidos numa peça. E você acaba vendo mais a moda até como arte, né? Exatamente. Vendo dessa forma. Sabe aquela frase menos é mais que super importante, batida? Sei. Ela é muito presente na beleza sustentável, que faz a gente repensar que a gente não precisa de um monte de coisa. Se a gente tem bons produtos limpos e que são multifuncionais, por exemplo, ele traz tudo que a gente precisa no nosso autocuidado do dia a dia e traz essa responsabilidade com a saúde e com o planeta. Eu anotei tudo e eu quero saber de vocês. Anotem aí também, tá? Essa mudança para uma vida mais sustentável e individual e coletiva ao mesmo tempo. Let's Talk Clean! Acompanhe a série The Clean Academy no site da Biosance Brasil e não deixe de seguir a marca no Instagram pra incluir no seu cotidiano mais informação e inspiração, como é que as nossas convidadas trouxeram aqui hoje. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Muito obrigada. Obrigada, Marcela.